Com Jango no Pensamento Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Bula como seu continuador João Bula, João Bula, líder dos trabalhadores João Bula, João Bula, líder dos trabalhadores Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Bula como seu continuador João Bula, João Bula, líder dos trabalhadores João Bula, João Bula, líder dos trabalhadores Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Bula como seu continuador João Bula, João Bula, líder dos trabalhadores Doando lá, doando lá, doando lá Gritendo os trabalhadores Doando lá, doando lá Gritendo os trabalhadores Doando lá, doando lá Gritendo os trabalhadores